O deputado estadual Felipe Sampaio destacou a realização da segunda pedalada da paz no município de Madeiro. Já o deputado estadual Marcos Vinícius Calume apresentou requerimentos solicitando a construção de poço tubular e quadras poliesportivas em Floriano. Para a área de saúde, o parlamentar informou que em 2023 nasceram 3.700 bebês prematuros no Piauí. Ele ressaltou a importância da realização do pré-natal para as mulheres. O ideal é que não só no dia da prematuridade, mas também na semana estadual da prematuridade nós possamos discutir as políticas públicas, já que muitas causas desses bebês prematuros são porque as mães acabaram não fazendo, por diversos motivos, o pré-natal de modo correto. Muitas vezes são mães usuárias de drogas, muitas vezes que fazem uso de álcool, não acompanham os exames com a certa rotina, como deve ser o pré-natal. Muitas vezes está relacionado com a idade das mães também, jovens menores de 15 anos e acima de 45 anos têm maiores riscos de ter bebês prematuros. O ideal é que se consiga, durante não só essa semana, mas que essa semana seja voltada para a gente discutir com as políticas públicas, principalmente de conscientização. Lembrando também que muitas vezes essa prematuridade acontece em jovens e adolescentes em torno de 12, 13, 14 anos, que muitas vezes são vítimas de violência sexual também e acabam tendo o nascimento de bebês prematuros, que muitas vezes podem ocorrer também um agravamento na saúde da mãe. Então o objetivo é instituir essas políticas para a saúde pública de modo geral, não só para o bebê, mas também para as mães.